É... Mano, tem uma galera. O Igor Guimarães eu não conheço ainda. Essas galera que eu tô te falando são galera que eu já troco uma ideia há tempos. Então já tem uma certa intimidade. Certo. Entende? Agora o Igor não tem, mas eu quero ter intimidade com ele. Não tanta, né? Acho que você vai bugar, né? Vai deixar doidinho ele, que ele é perturbadinho. Mas ele é massa, cara. E o Igor Guimarães, ele é do tipo de humor que ele é único, mano. É um único. Ele não copia ninguém, não tem ninguém igual a ele. Ele é tipo um Eduardo Stéblich, mano. É aquela coisa ali, é aquilo. Pra quem chegou agora sem demorar até entender o que ele tá fazendo, né? Exatamente. O Diogo Defante é do mesmo jeito também. É o tipo de humor que você fala, macha, esse cara vem aí. Ó, assistiu o show dele que ele fez lá no Freikaneca. Aconteceu uma coisa muito massa. Ele veio fazer um show aqui no Freikaneca. E há anos atrás eu tinha vindo aqui em São Paulo. Acho que era a minha segunda vez que eu tinha vindo aqui em São Paulo que eu tinha ganhado um coisa de comédia, do Comedians. Na época era o Comedians. Tu lembra do Comedians que era do Danilo? Uhum. E aí ele tinha feito tipo um festival de stand-up, de comediância do Brasil todo. Eu passei em primeiro lugar. Caramba. Aí eu fui até a semifinal e perdi. Mas beleza, eu me apresentei. Foi uma experiência do caralho. Aí eu lembro que na época eu fui assistir um negócio que ia ter de comédia lá no Freikaneca, né? Aí eu tava lá na Paulista. Menino, parecendo aqueles níveis do interior. Tudo olhando pra esse prédio grandão. Aquelas casas. Aquele meio mundial. Muita coisa. Caralho, bicho. Será se um dia eu vou vir fazer um show aqui nesse Freikaneca, pô? Que aqui, porra, é massa de São Paulo. É o centro de São Paulo. Que é... O dinheiro tá sendo movimentado aqui agora, do Brasil. Se eu vou vir pra cá... Mano, 2022, meu. 2022. Aí um dia desse ele veio fazer um show aqui no Freikaneca. Eu mandei mensagem pra ele. Ele, nego, posso colar aí no teu show pra me fazer? Ele, meu irmão, se tu não ver, eu te dou um murro. Eu conheci... Macho, eu conheci o Freikaneca quando tinha 12 mil seguidor. 12 mil seguidor. Ele tava estourando o baby, baby do baby do Biruleibe. Então ele tava estourando isso aí. Tá iniciando. Já é um tempo. Aí, pô, pode deixar que eu vou. Como a gente diz, a Campal já tem uma coletividade. Pode deixar que eu vou. Mano, eu fui, macho. Eu fiquei emocionadão, ó, pô. Caramba, que legal. Na hora que eu desci do Uber, que eu parei exatamente no lugar que eu parei que eu tava esperando a van, na época que a gente tava gravando pro Comedy Central. Na época a gente tava gravando pro Comedy Central, que é aquele programa que tem, né, na TV fechada. Sim, sim. Que os caras vão pra fazer os textos. Aí eu fui de plateia, né? Eu já fazia, só que eu fui de plateia. Aí eu, pronto, eu fiquei ali pra aqui, daí eu falei, caralho, eu vou já fazer um show aqui no teatro. Anos atrás, em 2017, eu tava estipulando essa meta na minha vida e consegui. Foi o que eu disse. Quando você estipula uma meta que você põe verdade naquilo, mano, dá certo. Dá certo demais. Então, quando eu tive a certeza, e muita gente já me falava, Gê, vai pra São Paulo, Gê, vai pra São Paulo, Gê. Tinha gente da minha família que falava, vai. Eu tive, graças a Deus, o apoio da minha mãe, minha mãe Lenique, eu amo demais. A minha mãe Solange também, minhas duas mães. Eu tenho sorte de ter duas mães. Então, eu agradeço o apoio delas, eu amo demais. Eu vim pra cá por elas. Mas por elas, né? Por mim também, é óbvio, claro. Mas principalmente por elas. Vai dar sossego pra elas. É, cara. É. Eu falo isso, eu quero chegar com a casa da zona fodida. Tá aqui, ó, as duas. Você pode morar à vontade, as duas, aí. Tem gente aqui cuidando de vocês. Consegui. É aqui, mãe. Tá aqui. Tá aqui. E eu sei que eu vou conseguir, mano. Eu sei que tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo de Deus. Eu tenho muita fé guardada nisso, sabe? Eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida.